Renato, mas me diga uma coisa, você acha que os CBDCs vão ser transformados em um banco central mundial? É, o BIS já é mais ou menos, existem organizações, o BIS e tal, que já são bancos centrais mundiais, né? Antes de 71, a maioria das moedas já era lastreada em dólar. Hoje em dia, o sistema monetário internacional, o país que não tiver reserva em dólar, a moeda não vale nada como a Argentina, né? O Plano Real de 94, o pessoal fica sacaneando, mas os maiores presidentes do Brasil foram os não eleitos, né? Foi Itamar e Temer, né? Os eleitos foi uma desgraça, né? Porra, Itamar meteu o Plano Real, bicho, foi ruim, hein? Que acabou agora, o Lula acabou com o Plano Real, né? Temer, pelo amor de Deus, pegou o Deft e entregou o Superávit, né? Até o vocabulário de Temer e tudo, pelo amor de Deus, né? A única coisa que você pode discutir de Temer foi a indicação dele ao STF, que muitas pessoas acreditam que não teve escolha, né? Foi extorsão, né? Foi extorsão de natureza sexual, né? O quê? O quê? O pessoal não diz isso aí, não sei se é verdade. Sim, mas voltando. É, a tendência, a tendência é a centralização de poder. Tá escrito lá no livro do professor, que inclusive ele dizia que era o principal livro dele, Jardim das Aflições. E quando isso acontecer, você vai fazer o quê? Você vai morar na roça? Você acha que gente como você não vai ser perseguida? Nós vamos ser, tem vezes, mais perseguidos que os judeus, velho. A diferença é que o judeu, naquela época, não podia memorizar o dinheiro e sair andando, não é isso? Sim, 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 sim. Agora não tinha câmara em todo lugar, não é isso? Não tinha identidade com QR Code. Os caras estão mudando agora a identidade de todos os policiais do Brasil com QR Code. Quando bater um policial na sua porta, daqui a seis, sete meses, você vai dizer, bote a imagem do QR Code, que se você realmente for um policial da ativa, eu deixo você entrar. No QR Code, na internet, você vai descobrir onde é que o cara serve. Os bandidos, ó. Não, mas para uma pessoa que está recebendo uma diligência policial em casa, aumenta a segurança do que chegar um cara qualquer dizendo que é polícia, e depois que ele entrou com arma em sua casa, já era, não é isso ou não? É, 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 é sim, é sim, é sim, é sim, é sim. Mas esse tipo de coisa está sendo feito para aumentar o controle. A desmonetização, a desmonetização da moeda é muito mais antiga que o Bitcoin. Antes do Bitcoin existia, a maioria dos reais não eram físicos. Aí tem aquele cara, o bilionário da Bolsa, lá, eu quero ver um Bitcoin, eu nunca vi um Bitcoin. Mas as ações dele não existem fisicamente. Desde Collor não existe mais ação física. A maioria dos reais não existem fisicamente. Não, não. Não existem mais, né? E esse sistema, ele vai se acabar? Qual o sistema? Esse sistema totalitário global? É. Esse sistema é baseado em uma dívida que aumenta exponencialmente. Tem uma hora que não vai ter mais como imprimir mais dívida, não vai ter mais otário para comprar, não é isso? Há 13 maneiras do Estado a aumentar o gasto, né? Uma é aumentar imposto. Ele já chegou no limite. Se aumentar alíquotas, inclusive ele vai arrecadar menos. Isso se chama curva de Laffer. Inclusive o Brasil, a partir de 1º de janeiro, tem o maior imposto de consumo do mundo, porque vai ter o IVA e vai ter o ICMS, não é isso? A segunda possibilidade é imprimir mais moedas. Se você imprimir mais moedas, você pode gastar infinito. Só que quanto mais você imprimir, a moeda vale menos. Então, tem uma hora, inclusive, na hora que você começar a imprimir com uma zorra, ninguém vai aceitar essa merda para nada, não é isso? Sim. E tem a terceira possibilidade, que é a emissão de dívida. Só que tem uma hora que não tem mais ninguém que queira a sua dívida, né? É o aumento da base monetária, em real, nesse século, foi em média 23% ao ano. Tem algum produto financeiro de banco que ofereça um ganho garantido líquido acima de 23% ao ano? Não tem. Então, não existe investimento. É tudo perda fixa. E com o Lula agora, sem limite de gasto, não vai ter mais impeachment se ele der pedalada, não vai ter mais nada. A tendência é que seja mais ou menos de 23% ao ano, nos próximos anos. Sim, sim, sim. Aí o jornal, porque a inflação é 5%. Inflação é aumento. Aumento de quê? Da base monetária, né? Porra, e não é 5%, porra. É dois dígitos aí, desde sempre, né? É, é. O Rinderburg Melão está entendendo direito o funcionamento do Bitcoin? Rapaz, eu acho que não. O Rinderburg Melão é o brasileiro mais inteligente que já foi identificado na história. Na história, não tem ninguém que tenha sido mais inteligente do que ele. Ele é um cara que com 6 anos, ele já conversava, fazendo vários tipos de oração. Com menos de um ano, conjugava verbo. Com 3 anos, tinha psiquiatra dizendo que ele tinha idade mental de 9. É, o cara é um monstro. A questão é que você é uma média da galera que você anda. Eu gostaria que Alexandre, professor Alexandre, pessoal, colasse mesmo nele. Ele tem potencial. Uma pessoa com QI desse, é como um cara de 2 metros e 140 quilos de músculo. É um cara que tem um potencial monstro. Agora, para que esse cara atinja o máximo do potencial dele, ele tem que receber a influência da galera. Não é isso ou não? Inclusive, geralmente, a vida dessas pessoas que tem um QI altíssimo é dificílima, velho. É dificílima. O cara socializar, ele se integrar em sociedade, é muito difícil. Você já ouviu falar desse Rinderburg, Tibúrcio? De quê? Você já ouviu falar nele? O Rinderburg Melão? Nunca, nunca, nunca. É um cara que quebrou todos os testes de QI. É tudo 200, 300. Não existe, não existe teste de QI para um cara desse. Ele gera tudo, porra. E o cara é brasileiro. Só que ele criou um produto financeiro, os caras proibiram e tal. Ele ganha dinheiro na internet, gerando um botezinho lá na Suíça. Acabou. Ele vive gerando dinheiro. Porque, tipo assim, a academia brasileira, o Brasil tem estrutura de utilizar um cara desse, o governo brasileiro tem estrutura de utilizar um cara desse. É isso. O Brasil, o que o governo faz, é gerar todos os estímulos possíveis para um cara desse ir embora, não é isso? Se esse cara fosse um russo, se fosse americano, meu irmão, imagina esse cara aí. É, o êxodo cerebral, o êxodo cerebral, o brain drain, né? Pois é. Mas já que o Brasil não quer aproveitar ele, o Bitcoin vai aproveitar ele se ele deixar. Se no próximo mês que for em São Paulo, eu vou querer bater um papo com ele, apresentar ele a umas pessoas e tal. É, rapaz, a conversa que ele teve com o professor Alexandre Costa, ele três horas e meia, tem várias coisas que ele falou do caralho sobre filosofia da ciência e tal, várias sacadas assim, que, porra, você demora muito tempo fazendo mestrado, doutorado para entender as coisas que ele falou. Mas, por outro lado, tem alguns conceitos que ele utiliza, que o cara que lê as seis lições, ele entende que aquilo, tipo, é uma falha, né? Que aqueles conceitos são realmente falsos, como o negócio de valor intrínseco das coisas, né? Isso não tem valor intrínseco, todos os valores são subjetivos, né? Tipo assim, tem cinco ou seis conceitozinhos assim, que, tipo assim, é porque o cara, mesmo ele tendo um QI monstro, ele não tem como estudar a fundo todos os conceitos do mundo, né? Ele vai conhecer profundamente as coisas que ele se dedica, não é isso ou não? Sim, com certeza, com certeza. É, na psicologia eles chamam de efeito gelman, não é isso? Inclusive, quanto mais você entende de uma área e você sabe que a porra convencional é tudo mentira, você passa a achar que as outras coisas, o discurso oficial é verdadeiro, né? É um dos... É behavioral economics, né? É um dos erros sistemáticos da humanidade, né? É, com certeza, com certeza. É um erro central. Mas, Renato, diga-me uma coisa, certo? Ao seu ver, certo? Outra coisa, por exemplo, é, o Hindenburg é um cara que não bota as obras dele de graça na internet, por exemplo, ele acredita em propriedade industrial, ele acredita que o cara que produziu alguma coisa, ele tem que ser remunerado por isso, entendeu? Outro dia eu falei que eu dividi a senha e usava a senha dos outros pra assistir aula do coffee, a galera achou um absurdo que eu tava roubando o professor Olavo. É isso, as pessoas que... Se você entender o que é propriedade, a escassez e tal, você vai compreender que não existe nenhuma possibilidade de existir uma coisa como propriedade industrial sem existir um Estado impondo isso de maneira violenta. É isso. A propriedade industrial, pela própria natureza, não é propriedade, isso é absolutamente ilegítimo, não é isso? A propriedade industrial, ela só pode ser mantida através de violência ou contratualmente, não é isso? Sim, sim. Por exemplo... Propriedade intelectual, no caso? Propriedade intelectual. Você vai escrever um livro e vai proibir o cara de citar você? Você vai querer monetizar? Aí, se você botou a porra pública, acabou. A informação é o único tipo de bem que, quando multiplicado, quando dividido, ele se multiplica, não é isso? Se você pegar um pão e dividir, se você não for Jesus, o pão vai diminuir, não é isso ou não? Vai, vai. Escassez, né? Pois é. Só que a informação não tem escassez, né? O quê? Você não... Não existe escassez na propriedade intelectual, né? Se você achar uma coisa, você não tira nada de ninguém, né? O cara como Heidenburger era pra ter três ou quatro caras, tipo jornalistas e tal, que estivessem em volta dele pra transformar as coisas que ele diz em coisas palatáveis, não é isso? Tipo assim, é um cara como você que grava um negócio dentro de casa, que não tá nem aí pra cenário, pra porra nenhuma, com a camiseta de poliéstia, pior que você em relação a isso. Tipo assim, é isso, porra. Era um cara que tinha uma equipe de pessoas em volta, não é isso? Pra escrever livros, rapaz, as contribuições dele nas finanças, coisa pra caralho, é do caralho, o cara é foda, mas, tipo assim, é isso. O que é lógico pra ele pode não ser compreensível pra maioria das pessoas, não é isso ou não? Sim, 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 claro, claro. E não é porque, mas claro que não é porque ele é inteligente e defende algo, que se algo é certo também, né? É, isso. Tem que ver se ele estudou aquilo, não é isso? Geralmente um cara desse vai ser consistente, ele vai ter bons argumentos, não é isso ou não? Mas sobre o que ele se dedicar, não é isso ou não? É, mas às vezes não, né? Às vezes ele pode dar inteligência que alguém não se segue no mundo. É isso, é certo, né? No mundo mental, o cara tem um alto QI, é como um cara ter muito músculo e muita altura. Mas Hélio Gracie, porra, tinha um metro e meio, era menor que Cogos e tinha 60 quilos e derrotou vários caras com 100 quilos, 110. Ele ficou famoso, inclusive, com a luta no Kimura, que o cara não conseguiu definir ele duas horas com 110 quilos, não é isso? É isso. É muito tempo, né? O quê? É... Tinha um Sakuraba também, né? Kazuki Sakuraba, né? Teve várias lutas desses tradicionais, né? Então, é isso que eu tô dizendo. Você ter um monte de músculo, você ter um monte de potencial, não significa que se você atingir o potencial, não é isso? É, é. Com certeza, com certeza. Dá pra fazer uma analogia, né? Mas, no caso, o Richard Verne disse que o Bitcoin é a criação do Deep State. Tem algum fundamento nisso aí, Renan? É, pode até ser. Eu não sei. Mas quem criou o Bitcoin é uma coisa totalmente irrelevante, porque ninguém controla. Ele é um código aberto. Se alguém quiser mudar, eu posso não mudar o meu nó, todo mundo que roda seu próprio nó em casa é um dos donos do Bitcoin. Ele é um software aberto, qualquer um pode modificar. E se você não concordar com a mudança, você não muda. Então, tipo assim, não tem dono e ninguém controla, não faz diferença nenhuma quem criou. É. Ganhei mais mil satoshos. É mil satoshos, é 4,1. Se eu chegasse para você e dissesse que inventou a roda foi um cara satânico, um cara miserável, estuprador, ladrão, assassino, malfeitou, malfeitou, você ia deixar de usar a roda? Não, não, não. Se eu dissesse quem criou a geometria foi o pior cara que já pisou sobre a terra, um vagabundo, rapaz. Um cara miserável. Você vai deixar de usar a geometria? Não, não, não. Não importa quem criou as coisas com tudo que elas sejam úteis, não é isso? As grandes verdades, inclusive, elas são apenas compreensão, modelos, heurísticas, não é isso? Das coisas que já existem, que é a obra de Deus. Algumas. É, algumas. Muitas delas, né? Inclusive, mas... Então, essa história aí... Mas isso aí, você nunca ouviu referência a isso, né? Que é a criação do Deep State, né? Já, mas isso é irrelevante. Vários elementos do Bitcoin, eles foram criados, de fato, por governos. O SHA-256, por exemplo, uma das formas de criptografia de se criar os endereços foi criada pelo governo americano. É, é. É, mas...